Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos aqui em outro vídeo do canal do Bluezilla Gente, estou aqui na garagem com os carros e hoje é dia de fazer uma manutençãozinha no R34 E é pra falar pra vocês também o que aconteceu aquele dia lá no 7th day Quem lembra, eu fui lá na cidade, todo ano, 7 do 7, a gente vai lá, a gente faz um encontro muito louco Então galera, esse encontro lá do 7th day, vocês sabem, todo ano acontece, eu estava lá na cidade, fiz um videozão top O link está aqui embaixo, quem não viu E o R34 na hora H não quis fazer two-step Quem viu o vídeo, um monte de comentário lá também falando que você deve ter estourado seu motor, que não sei o que Galera, vou falar uma coisa pra vocês, se vocês não sabem o que vocês estão falando, por favor, por favor, cala a boca, por favor Não sei o que é o cuzão não, mas gente, tantas pessoas falam, ah, você estourou seu motor, ah, você não cuida do motor, por isso que não está fazendo two-step Gente, tem nada a ver, nada a ver, esse motor aqui, dá uma olhada, ó Esse motor aqui está zerado, eu nem dirijo esse carro tanto assim, ele está 100% bom E aí o que aconteceu? Estava pensando, pensando, o que será que deve ter acontecido com esse carro que ele não quis fazer two-step Aí eu falei, mano, isso já aconteceu antes E aí caiu na cabeça, eu estava dirigindo de volta pra casa um outro dia aí E eu comecei a notar o motor falhando, mas o motor não estava falhando Era a ignição, o spark da vela estava falhando E aí entrou dois em dois na minha cabeça e eu falei, nossa, é isso, cada certas milhas que eu ponho nesse carro Eu tenho que trocar as velas, porque a vela se gasta Então, pra quem não sabe, quando você fica fazendo two-step no carro e tudo Ela come a vela muito mais rápido Então, outro dia, que dia que foi também, uns dois dias atrás eu fui num encontro de uns brasileiros lá Só pra hangout e conversar com o povo E eu dirigindo pra casa, outra vez o carro começou a fazer, isso chama em inglês Breaking up E é uma coisa louca, assim, na moral Eu dirijo esse carro tão pouco, mas quando eu dirijo esse carro, eu não tenho som ligado Eu não tenho nada ligado, eu fico escutando só o motor, acelerando, o escape É uma coisa louca E aí, eu tava dirigindo pra casa e eu comecei a notar que ele tava não... O motor não tava na mesma maneira que sempre nos low RPM Então, quando eu tô dirigindo o carro mais devagar, sem ficar dando em cima muito dele E eu notei isso Aí eu notei, cara, eu vou ter que trocar as velas Então, é uma coisa louca, eu sei que talvez as pessoas nem sabem que isso acontece Mas se você dirige seu carro, sempre tá no seu carro e tudo E você sabe o... como é que fala? O som do seu motor, como que ele tem que ser do escape e tudo Você nota que tá algo diferente e tá algo que não tá certo E aí você foi... eu fui ver e era isso As velas, as velas têm que ser trocadas Então, eu já tinha feito um vídeo disso, trocando as velas Vou mostrar pra vocês também como que eu trocar as velas nesse motor E também teve um outro probleminha Eu tava dirigindo pra pizzaria e eu comecei a escutar Tuk, 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 tuk do lado direito Parei, fui pra ver e a bra... a bra... bracket, né? A brasileira da... do cover do eixo Saiu fora, espalhou graxa pra todo lado Então, assim, eu comprei uma brasileira nova Comprei a máquina, o alicate pra apertar Vou ter que levantar o carro aqui, tirar a roda E tentar arrumar o eixo Então, eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo Eu não acho que eu vou conseguir fazer tudo em um dia Vai ser um vídeo de dois dias Mas é isso, galera Então, vamos que vamos Vamos mostrar pra vocês como que troca as velas no RB34 Mostrar as velhas, mostrar as novas E vamos arrumar esse negocinho aqui no 34 Fechou? Então, vamos lá Então, gente, a primeira coisa que tem que fazer aqui É abrir a capa de onde que fica as velas Então, o RB26, esse é o cabeçote RB26 Tem essa capa aqui Então, tem que tirar essa capa aqui Pra mostrar onde que fica as velas Então, vamos lá E aí, gente Aí você tira dois, quatro, seis, oito parafusos E aqui, dá uma olhada Coisinha linda, hein? E aí, você expose os coils E aí, nos coils Tem que tirar um por um E tirar a vela Então, vamos lá Aí, gente Dá uma olhada na primeira vela Olha isso Eu não sabia Que o 34 tava assim Olha isso Então, isso aqui é um problema Tá cheio de ferrugem aqui, ó Trocar a vela E eu vou ter que ver o que que eu posso fazer aqui Pra não deixar a água cair Eu não dirijo esse carro na água, gente Assim, na chuva Eu não entendo por que que isso aconteceu É... Ah, também o carro Ficou parado no Raul um bom tempo, né? E lá fica lá fora Então, isso pode ter sido também Mas, bom Esse Spork Plug Esse é o velho Então, gente Olha só Essa vela velha, né? E a nova É a diferença E essa aqui nem é tão velha Eu troquei nem tem oito meses Nem lembro, né? Mas, bom Tirar essa A pôr a nova, né? E com a nova, gente Ela não vem Gapped Tá ligado? É o Gapzinho Entre esse metal aqui E onde que sai O... 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 Como que fala? Spork, né? Então, eu tenho essa coisinha aqui A gente faz ela pra 0.018 Então, o que acontece? Eu ponho aqui assim E aí eu pego algo pra apertar ele Pra fechar ele um pouquinho mais Porque o Gap que tem que ser aqui É 0.018 Não me pergunta por que Me falaram que era isso Do Raul Né? O Shop do Raul E a gente faz isso Então, eu pego aqui Eu pego uma coisinha E aperto aqui Pra fechar o Gap Fechou? Eu aperto aqui Pra fechar o Gap Fechou? Então, vou fazer isso aqui agora Pôr ele E trocar cada um Pra trocar a vela Aí Vela número 2 Terceira vela Mesma coisa Mesma coisa Tá vendo? E aqui tá aparecendo Que tá pingando água Pra dentro Porque aqui fica apertadinho Na cabeça E aqui eu entendo A água ficando aqui Mas aqui Não é bom não Aí gente Esse é o último A última vela No último cilindro E esse é o único Que não tá desse jeito Dá uma olhada Por quê? Porque ele é o último Lá atrás E a água Já não tá entrando Nessa parte Então dá uma olhada Esse aqui é o último E vou mostrar pra vocês Tava assim Tá vendo? Então o pior Tá mais na frente Depois o segundo Terceiro Actually Tava assim Era assim Olha só Primeiro tá o pior Segundo tá horrível Terceiro já tá Um pouquinho melhor Quarto, quinto Aí o sexto tá bem Então olha a razão Que o carro não tava Querendo fazer two-step É isso aqui E eu não sabia Que as velas Tavam desse jeito Porque eu não dirige Esse carro na água Mas Deu o que deu Tá vendo? Mas agora eu acabei De terminar de pôr As últimas Topou na última vela ali E aí a gente vai começar A arrumar o eixo Beleza? Então vamos Vamos Então gente Vamos mostrar pra vocês O que aconteceu aqui Com o eixo então Dá uma olhada Não sei se dá pra ver Na câmera Mas tudo molhado Ali embaixo Tudo molhado Embaixo E a partezinha Que segura a bota Saiu Dá uma olhada E aí eu vou ter que Tirar a roda Pra arrumar Essa coisa Porque daqui de cima Não tem jeito Vou ter que ir por baixo E pôr a bota de volta Pôr mais graxa E só isso Então vamos lá Essas são as pequenas Que vai de um lado E essas são as grandes Que vai do outro A gente precisa de uma Dessa Eu comprei um kit Esse kitzinho aqui Foi 16 dólares No Amazon E agora eu tenho Por um mucado de tempo Aí eu comprei O outro kit Que Opa Peraí Chegou Olha aí gente Quem segue no Instagram Viu que eu postei Que eu queria pôr Luzinha de volta Debaixo do carro LED E o kit E o kit chegou Então eu vou fazer um vídeo Instalando esse aqui Vai ser o próximo vídeo No canal Então quem curte Esse tipo de vídeo Por favor Se eu conseguir fechar Essa caixa Por favor Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Acompanha a gente Fazer coisinhas No nosso R34 Aqui E também Eu tenho que ir lá no Já passou da hora De eu ir lá no Shop Pra ver o R35 Pra ver como que tá Então eu tenho que fazer Isso também Então vamos acompanhando aí Porque tem muita coisinha Vindo gente Se Deus quiser Vai dar tudo certo Gente a coisa Tá fácil não Aí ó Mas bom Já enchi de graxa Nova Já fechei ela Agora vamos pôr essa aqui E vou ver qual que seria O lado melhor Pra eu prender ela Olha o tanto de graxa Que ainda tem ali Muito complicado isso Com muita graxa Aí gente Eu acho que agora foi Agora tá bem aí Vou girar ele um pouquinho Pra cá Pra eu poder pôr esse alicate E fechar ele Vamos ver o que dá né Aí gente Só pra mostrar a vocês Já coloquei A coisa bem aí ó O bracket Né E tá seguro Então É isso Olha o tamanho do disco De freira esse carro É do Mesmo tamanho do E35 É do E35 Esse aqui né E é isso gente Terminamos Agora Ligar o carro E ver se tá tudo certo Vamos lá Na moral Já comecei a instalar Esse trem aqui Aqui Tô já passando a luz Aqui Já pôs a primeira Bem aqui Aí eu passei o cabo Por dentro Eu tô fazendo uma gambiarra Por agora né Que eu não tô com muito tempo A gente vai pra Times Square Daqui a pouquinho Fazer uns vídeos top lá Com os brasileiros Então E obviamente Eu vou gravar pra vocês Então já passei o cabo Aqui por dentro Agora a gente tá No lado aqui ó Então dá uma olhada É um strip de LED E você controla No telefone As cores que você quer Então vou pôr aqui Procurar uma maneira De passar aqui atrás E pôr aqui ó E aí Tem que tirar o carro Lá fora Fazer o outro lado Que não tem espaço aqui E aí eu vou mostrar Pra vocês daqui a pouquinho Como que o carro ficou E vocês me falam aí No vídeo No comentário O que vocês acham Dessa coisinha da luz Beleza? Então Vou fazer isso aqui rápido E tentar ver Se até hoje Agora mesmo Eu já mostro pra vocês Aí galera Ó Aplicativo Pode pôr O branco tá amarelo Velho Isso que eu tô puto também Lá na frente fica branco E aqui fica amarelo Mas Vermelho tá de boa Verde Azul Amarelo Rosa Um verde mais claro E o branco tá fudido Mas aí eles tem aqui Olha Pode fazer um monte de diferente Ó Eu salvei esse Que esse fica top Esse aqui também Gostei Mas é isso aí Ó Tamo com Igualzinho do Veloz Furioso E é isso galera Todo sujo Tomar um banho agora Fiz a manutenção do carro Já liguei a luzinha Fiz uma gambiarra Liguei direto na bateria Isso não pode fazer É Ele veio com Ele veio com isso aqui Pra ligar no cigarette lighter Só que eu não tenho uma maneira De correr esse cabo De lá dentro pra fora Por agora Mas é isso Então Terminar esse vídeo aqui galera Espero que vocês curtiram Desculpa aí qualquer coisa Dos ângulos da câmera Tava um pouco difícil também Pegar os ângulos E tentar fazer tudo aqui Na maneira certa E mostrando pra vocês Então Espero que vocês curtiram Se curtiram Deixa aquele likezão Como sempre Caralho Minha cara toda suja aqui Você tá louco Tomar um banho já Tomar um banho galera Se inscreve no canal Deixa aquele likezão Como sempre E até o próximo Falou Tchau 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 Tchau